A especialidade lá é a parte de integridade estrutural. A gente trabalha na parte de tecnologia de dutos. A gente tem vários projetos com a Petrobras, com o grupo BG Shell, com a Tecnip, com a Embraer. E vários projetos são mais voltados à parte de confiabilidade de sistemas, desenvolvimento de alguns equipamentos para a indústria de óleo e gás e a garantia de confiabilidade do sistema. Esse tipo de projeto. A Embrapia é uma excelente oportunidade para trabalhar com novas empresas que ainda não estão acostumados com esse modelo de interação com a universidade. É uma maneira fácil de elas entenderem o financiamento e desenvolver algumas cidades que, por ter um maior risco associado financeiro, as empresas têm interesse de compartilhar esse risco com a Embrapia. A dinâmica da Embrapia é bastante grande. O número de projetos prospectados e envolvidos tem crescendo bastante a partir dos últimos anos.